Escuta Quem partiu um coração Não fui eu Ei, escuta Tudo nessa vida tem seu trecho Escuta Se chegou a hora de colher o que plantou Você mesmo quem regou Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me contar Por o meu céu Se alguém me perguntar Querei dizer Que não fui eu Não fui eu Ei, escuta Para de agir feito criança Escuta Sinto em te dizer Mas foi você quem procurou Quem partiu um coração Não fui eu Ei, escuta Todo nessa vida tem seu trecho Escuta Escuta Se chegou a hora de colher o que plantou Você mesmo quem regou Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro seu Se alguém me perguntar Se alguém me perguntar Não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu quem fez meus olhos Se alguém me perguntar Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro seu Se alguém me perguntar Se alguém me perguntar E eu sei o que dirá Que não fui eu 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 Eu sei o que eu Obrigado.